Há-se um novo dia Nova esperança se fez A Cristo anuncia Era o nascimento do Rei Ele era o Rei Cristo é o meu Rei Todas as nações adoram o Rei Pois chegou o Natal A festa fraternal Nem no sol rural Exaltam o Rei dos meios Cristo nasceu E em nós gerou Uma semente de amor O mundo pode observar Seu sangue e seu caro salvar Aquela cruz não pode deter Aquele que tem todo o poder Poderás então dizer Com Cristo morreri E nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Para eu viver Eu nasci de novo Cristo nasceu E em nós gerou Uma semente de amor Uma semente de amor O mundo pode observar Seus sacrifícios Pra nos salvar Cristo nasceu E em nós gerou Quem nascerou E em nós gerou Uma semente de amor O mundo pode observar Seus sacrifícios Pra nos salvar Cristo nasceu Jesus nasceu Deus já me fez ajudar nos salvar Aquela cruz não pôde perder Aquele que tem todo o poder O herói então dizer Só que isso morri Me nasci de novo A minha cruz não pôde perder Aquele que tem todo o poder O herói então dizer Com Cristo morri E nasci de novo Eu 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 nasci de novo Porque Ele morreu Para Deus viver Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo